Então galera, chegou a hora de mudar a Zamiocuca de vaso. Bora para o vídeo? Fala galera! E aí, tudo bem com vocês? Você está aqui no canal Quem Quer Consegue. Para quem não acompanhou no vídeo anterior, a Lu falou sobre a Zamiocuca. Essa planta aqui que é muito linda, muito charmosa e muito utilizada aí no paisagismo, na decoração. Se você está curioso para saber os detalhes dessa planta, assista aí o vídeo anterior. Mas hoje, nesse aqui, nós vamos falar sobre o que? Sobre outras plantas. Nós vamos mudar, tirar essa planta deste vaso para um vaso novo. Já ficou curioso? Gostou? Curtiu? Então acompanha! Então pessoal, estamos começando aqui a preparar a terra aqui da Zamiocuca. Ela exige aí um tipo de terra granulada, né? Que como ela não gosta de muita água e ela precisa de um solo drenável, então esse tipo de mistura aqui o solo vai ficar bem drenado. Você molha e ele escorre. Nessa preparação aí, está parecendo que a gente está preparando para a construção civil, né? Pessoal, nós vamos mudar, nós vamos tirar a Zamiocuca deste vaso redondo para este aqui. Este aqui que tem quase 30 litros. Ele é 29 litros, um vaso muito bonito, muito charmoso. E o ideal é que ele tenha realmente essa boca assim mais larga por conta das folhas, né? Elas vão surgindo aqui várias e várias, né? Então, este vaso aqui vai ficar muito legal. O vaso, ele vem sem furo, então é interessante aí que você faça vários e vários furos para poder facilitar aí na drenagem. Ainda mais esta planta aqui, que não gosta nem um pouco de sentir aí a água acumulada, porque senão ela apodrece. Então, vamos ver o vídeo? Então pessoal, com uma ferramenta aí perfurante, qualquer um do seu gosto aí, você vai fazendo aí vários furos. Eu estou utilizando aqui uma chave, tá? Esquentada aí no fogo, mas se você tiver aí aquele ferro de solda, fica excelente também, ou qualquer outra coisa. O que você achar melhor. Então pessoal, vamos fazer os furos aí, bem avantajados. Esquentando novamente a ferramenta, estamos terminando de fazer os furos. Para a parte do dreno, eu estou utilizando aqui brita, tá? De construção. Esta aqui é a brita zero. Como é que você tiver a brita 1, a 2, argila expandida, também fica excelente. Utilize, você pode utilizar aí carcos de telhas, tijolos, qualquer desses materiais aqui que tem uma granulometria maior, já vai servir aí como dreno. Vamos lá, processo de tirar a planta daqui, trocar de vaso. Eu já gosto de fazer assim, já deixar bem, bem em cima do carrinho. Vamos lá, vamos dar uma amassada. Precisa ter força, que a cabeça é pesada. Bom pessoal, a planta estava pedindo aí para ser trocada de vaso. Olha só a quantidade de raízes que ela tem. Inclusive aqui, olha o nosso dreno aqui, olha. Olha só, a argila expandida. Vou colocar aqui. Aqui é para lá. Olha, até a parte da brita que a gente colocou, ela já estava... Ela tinha ultrapassado já o dreno. Realmente, ela estava já pedindo já para mudar. A raiz dela é grossa, então ela armazena bastante água nela. Inclusive, acho que tem meses que a gente não molha ela, né Leila? Sim, eu acho que já está indo para uns dois meses, quase. Sem molhar ela mesmo, assim, dar aquela molhada boa. Mas não vai fazer isso não, hein? Vai ficar esse tanto tempo sem molhar a sua planta. É uma vez por semana e sempre conferindo, viu gente? A nossa aqui é porque realmente a gente acabou deixando ela sem molhar. Mas é só para mostrar para vocês o tanto que ela é resistente. Vamos lá, terra. Então, pessoal, nós colocamos aí um resto de terra que tinha aqui no quintal para dar a altura da zamiocuca. Colocamos a zamiocuca dentro do vaso e finalizamos aí o plantio dela. Fizemos aqui o transplante da nossa zamiocuca. Um transplante de planta. Tem que dar uma molhada. Está parecendo suco até de tamarindo, né? Mas isso aqui, pessoal, está na época da chuva e toda vez a gente armazena a água da chuva aqui, ó. Nesse balde. E a gente aproveita para molhar nossas plantas. Então, eu vou molhar a zamiocuca. A nossa zamiocuca já tem mais ou menos um bom tempo, né? Que está sem molhar. Ainda mais agora. Aí que tem que molhar mesmo. E molhar bem, viu, pessoal? Muito mesmo. Aqui tem mais ou menos três litros de água. E isso aí não vai afogar ela, não? Não vai afogar, pessoal. Porque, ok, ó. Ela já está abaixando a água, está vendo? Isso aqui é muita terra. Ela já está abaixando, ó. Então, mais ou menos aí, na próxima vez que eu for molhar ela novamente, depois desse transporte, eu vou fazer o quê? Como você está iniciando aí o seu jardim e ainda não sabe quando vai molhar novamente, é sempre fazer isso aqui, ó. Ó. Mexer o dedinho aqui, ó. Se você tiver nojo, viu, pessoal? Coloca uma luva, qualquer coisa. Mas sempre confere como é que está. Aqui está encharcado. Para encharcar, está úmido? Não molhe. É só molhar as ameoclo quando ela estiver totalmente seca. Lembrando que a nossa aí já tinha um mês, né? Que não molhar. E é uma coisa que a gente não aconselha, tá? A gente deixou aí mais ou menos um mês sem molhar porque ela tomou bastante chuva e a gente esperou ela secar bastante. Ela ficou bastante encharcada. Então a gente teve certeza que ela ficou seca e a gente molhou de novo. E a gente já molhou aqui e já trocando e mostrando aí o vídeo para vocês. Então, pessoal, vai deixando aquele like e até o próximo vídeo.